Fernando Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina, no caso ligado à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. O caso é um desdobramento da Lava Jato. Os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux seguiram o entendimento do relator do caso, ministro Edson Fachin, de que Collor deve ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O voto decisivo foi o de Carmen Lúcia. Legenda por Sônia Ruberti